Olá a todos, tudo bem? Esse é mais um vídeo que eu vou ensinar técnicas de estatística de psicometria a partir da utilização de softwares. Esse vídeo é sobre análise longitudinal, tracinho CFA, que significa análise fatorial confirmatória, e é um vídeo que ele vem com duas intenções. A primeira intenção é divulgar esse tipo de técnica utilizando o IMPLUIS UER, é uma técnica realmente bastante interessante para quem trabalha com ciências humanas e ciências sociais. E a outra intenção desse vídeo é fazer com que algumas respostas sejam dadas não somente para mim, porque eu sofri um trabalho de longa pesquisa, mas também para as pessoas que fazem cursos que eu dou de estatística e psicometria e que vira e mexe tem questões relacionadas a séries longitudinales ou dados longitudinales. Então vamos lá, vamos direto ao que importa. Eu vou falar sobre exemplos de análise longitudinales, vou falar sobre elementos de trabalho, predominantemente no IMPLUIS, CSEM significa modelos de equações estruturais em inglês, vou fazer também uma pequena abordagem no R, vou comentar alguns resultados, eu deixo essa indicação aqui embaixo, vou colocar aqui o mouse, porque esses slides que vocês estão vendo estão também em slides de outros professores. No caso, vocês digitarem esse RALPH MOLLEGAN, vocês vão achar as mesmas informações. Inclusive, por serem as mesmas informações, eu resolvi não alterar muito os jargões, as formas como eles explicam esse tipo de análise. Então vamos lá, não é? Essa, a teoria por detrás desse vídeo, vocês encontram nesses livros, mas os dados por detrás desse vídeo são dados de um artigo nosso, publicado agora em 2018, sempre um vídeo na internet, pode ser visto em tempo muito posterior, então esse vídeo está sendo gravado em 2018, então vocês podem encontrar esse artigo também na internet. Nesse artigo é um artigo nosso, tem algumas características que são bastante interessantes. A primeira é a seguinte, nós conseguimos avaliar as 3.530 crianças com 3 e 4 anos de idade. Essas crianças foram as mesmas crianças. Elas tinham 3 anos no primeiro ano de avaliação e depois 4 anos no segundo ano de avaliação. Essas crianças estavam matriculadas em creches públicas na cidade do Rio de Janeiro em 2011 e 2012, ou seja, tem um tempinho. E como nós queríamos saber sobre desenvolvimento, habilidades, competências sociais e emocionais, que é uma variável latente, nós utilizamos uma escala chamada ISC, ISC 2.SE, que é uma escala que foi validada aqui no Brasil pela nossa equipe de pesquisa. E a técnica por detrás que vocês vão encontrar nesse artigo é justamente a latent growth modeling, que é a técnica que sustentou as interpretações. Como de costume, nesses vídeos que eles são mais espaçados e tem um objetivo muito pontual, vou falar brevemente sobre alguns aspectos teóricos, porque nesse tipo de assunto, esses aspectos são fundamentais para garantir a validade dos resultados, a validade no sentido mais amplo da palavra. Então vamos lá. Bom, quando a gente fala sobre desenho de pesquisa com dados constitucionais, algumas palavras vêm à nossa mente. A primeira palavra que deve vir à nossa mente é cross-sectional simultâneo. A segunda palavra que vem à nossa mente é trend studies. Normalmente, trend studies é traduzido aqui no português como estudos de tendência. A terceira palavra é time series, que normalmente é traduzido como séries temporais. E, finalmente, intervention. Que aí ficou simples, né? Normalmente, as pessoas traduzem isso como estudos de intervenção. Então nós temos uma espécie de cross-sectional simultâneo, estudos de tendência, estudos relacionados a séries temporais e estudos de intervenção. Vocês vão encontrar na literatura sobre dados constitucionais mais estudos e também outras palavras para estudos próximos a esse. Vamos lá. Vamos a cada um desses estudos de uma maneira mais particular, né? O primeiro estudo, esse estudo de cross-sectional simultâneo, o que nós temos? Vamos reparar que nós temos aqui uma tabela e nessa tabela nós temos quatro colunas. Vou colocar aqui o mouse para facilitar. Uma coluna, idade, que eu resolvi apresentar por a1, a2, pontinho, pontinho, ag. Uma coluna de amostra, s1, s2, pontinho, pontinho, sg. Ocasião, t1 e por aí vai. E variável observada. Se nós prestarmos atenção nesse estudo, que é um cross-sectional simultâneo, nós mantemos constante a ocasião. Se a gente parar para pensar num exemplo, talvez isso torne-se mais claro. Imagina que você aplique um teste matemática para ver o progresso do entendimento da matéria. Bom, você tem grupos com faixas etárias diferentes e esses grupos são diferentes. Agora, a ocasião é a mesma. Vou estar verificando aqui o efeito da idade na performance, por exemplo, num entendimento ou de um teste matemática. Isso é um primeiro desenho, não é um desenho que nós costumamos chamar de cross-sectional simultâneo. Aqui o único aspecto que está restrito é a ocasião, beleza? Então, são pessoas com idades diferentes, com definição, são amostras diferentes, mas a ocasião, ela é a mesma. Um segundo estudo, vamos lá, é um estudo de trend analysis, é um estudo de tendência. Repara só que nós permanecemos com aquela tabela do slide anterior, então nós temos idade, amostra, ocasião e variável observada. Só que agora, nós resolvemos restringir a idade. Então, nós temos a mesma idade, mas amostra e ocasião mudam. Vou dar um exemplo para ficar algo ainda mais claro. Imagina que eu faça uma pesquisa para saber sobre a prevalência de crimes em adolescentes. Então, eu tenho sempre pessoas com a mesma idade, vamos imaginar, sei lá, entre 18 e 21 anos, ou até mesmo somente 18 anos. Essas pessoas sempre têm as mesmas idades, só que são pessoas diferentes, medidas e ocasiões diferentes. Repara aqui, aqui, são amostras diferentes, ocasiões diferentes também. De certa maneira, eu consigo verificar aqui efeito da geração também para explicar esse tipo de fenômeno que eu tenho interesse de avaliar. Tá certo? De certa maneira, não é? O terceiro estudo é o estudo de séries temporais, time series. Nesse estudo, repara só, nós temos aquela mesma tabela do slide anterior, então, idade, amostra, ocasião e variável observada, só que agora algumas coisas modificaram. Agora, nós temos que o mesmo sujeito é acompanhado. Então, o mesmo sujeito é acompanhado no T1, no T2 e por aí vai. E, por definição, a idade desse sujeito vai variando. Isso é exatamente o que nós fizemos no nosso artigo, né? É um desenho que nós chamaríamos aqui em português de séries temporais. Vou dar um exemplo bastante clássico também na psicologia. a gente tem a ideia e a gente se pergunta o tempo inteiro será que personalidade muda ou não em função do envelhecimento, da maturidade das pessoas. É um tipo de desenho de séries temporais em que a gente acompanha a mesma pessoa e vai verificando, por exemplo, seus traços de personalidade a partir do tempo e também considerando outras variáveis da vida dela. Ou, como eu falei ainda há pouquinho, o nosso desenho, né? Que nós pegamos as mesmas crianças quando elas tinham 3 anos e essas mesmas crianças aos 4 anos e nós avaliamos competência social e emocional. É um desenho que a gente chamaria aqui de série temporal. E, finalmente, um quarto modelo é um modelo de intervenção. Repara que aqui a tabela modificou um pouquinho. Nós temos agora idade, tratamento, controle, ocasião invariável observada. Vocês vão reparar que agora entrou tratamento e controle. E, talvez, esse seja o desenho mais clássico, né? Que todo psicólogo, todo médico acaba por saber. justamente você tem um grupo que está no grupo tratamento, um grupo de participantes que está alocado no grupo tratamento, um grupo de participantes que está alocado no grupo controle e o que você tem interesse é verificar o efeito do tratamento, por exemplo, em alguma condição clínica. E você tem que comparar com o controle. Beleza. O desenho que nós fizemos foi, de fato, um desenho de séries temporais. O que nós temos aqui de novidade é que nós temos uma variável observada, no caso, os itens de uma escala, que se referem a um traço latente. Você não verifica diretamente competências sociais, competências emocionais. E, pelo campo da psicometria, a gente acredita que o resultado dos itens de um teste, ou seja, de uma escala, eles não são ao acaso, mas eles são derivados, são obtidos a partir de um traço latente. Uma coisa importante é que sempre que nós estivermos trabalhando com psicometria, nós vamos ter algumas palavras como o nosso jargão. uma dessas locuções é justamente traço latente. Uma outra coisa que a gente sempre tem quando trabalha em psicometria são técnicas muito específicas para que a gente consiga dar conta do nosso objetivo, não é? E uma dessas técnicas muito específicas é justamente a análise fatorial confirmatória. E, tendo em vista que nós avaliamos as mesmas crianças em dois momentos diferentes, nós vamos ter que, pelo menos, garantir que essa medida, ela tem uma invariança, o que é muito importante senão a gente não consegue avançar. Como eu falei, a amostra é a mesma. Vamos seguindo. Uma outra coisa muito importante é que não basta somente saber esse aspecto teórico para você conseguir fazer essa análise. Porque você não vai fazer isso na mão, não é? É, seria... Poxa, é impossível fazer isso na mão. Você vai utilizar algum programa para que ele te dê o auxílio instrumental para isso. Como eu falei logo no início, nós vamos utilizar o R e o M+. Uma coisa muito importante é que cada um dos programas acaba por gerir a base de dados de uma maneira diferente. Existe uma forma de base de dados chamada forma larga, em inglês white. Vou colocar aqui o mouse na tela para facilitar. Repara que isso aqui é a forma que o SPSS, por exemplo, costuma trabalhar por padrão, não é? Você tem cada coluna, uma variável, cada linha, uma observação e tem pessoas que vão chamar linhas também de unidades. Mas aqui você tem uma coisa clássica, não é? Aqui nós temos o participante que foi identificado com o número 1, número 2, número 3. Cada uma das medidas é para um participante diferente. Aqui nós temos o sexo, por exemplo, o participante número 1 é um menino, a participante número 2 é uma menina, a participante número 3 é uma menina. E aqui repara que cada uma das medidas foi colocada lado a lado. Então nós temos aqui uma determinada medida, variável dependente, por exemplo, em 2010, uma determinada variável dependente a mesma em 2011, em 2012, em 2013, por aí vai. esse tipo de base você vai ter uma base larga, realmente você vai ter que avançar muito para o lado para que você consiga enxergar as últimas variáveis. Tem algumas vantagens e algumas desvantagens, não é? Mas normalmente os pacotes estatísticos no R, não é o caso do M+, até dá, mas não é o caso padrão do M+, normalmente esses pacotes estatísticos no R impedem uma transformação de uma base que é larga ou wide para uma base que é longa. Então repara só, aqui nós temos também um conceito de TideVorce, porque se você acompanhou os outros cursos de estatística que inclusive estão aqui online, você viu como transformar rapidamente bases largas em bases longas a partir de um ambiente de trabalho chamado TideVorce. Aqui repara, nós temos novamente colunas e linhas, só que agora o esquema é diferente, repara só, esse participante 1, repara que nós temos aqui uma linha para ele, agora nós temos várias colunas. Então repara só, desculpa, agora nós temos várias linhas, nós tínhamos várias colunas, agora nós temos várias linhas. Então aqui o participante número 1 é um menino, foi avaliado em 2010 e o resultado dele foi 10. Esse mesmo rapaz, esse mesmo menino, foi avaliado em 2011 e o resultado dele agora são 12. Essa mesma pessoa, esse mesmo rapaz, foi avaliado em 2012 e o resultado dele agora são 18. Essa mesma pessoa foi avaliado em 2013 e o resultado dele agora é 19. repara que eu peguei essa, como se fosse uma matriz, não é, empilhei essa matriz, eu verifiquei que essa coluna, essa base larga poderia ser também apresentada sob um formato longo e fiz uma lista de variáveis e coloquei assim. Bom, temos essas duas formas de trabalhar, a forma larga e a forma longa. Normalmente a forma larga vai te permitir fazer desenhos em que você considere múltiplas variáveis dependentes enquanto a forma longa quase que isso não vai acontecer, mas vai poder fazer com que você eleja efeitos fixos e efeitos aleatórios e normalmente você vai alterar um pouquinho o formato da sua base para que você consiga facilitar as suas análises para que você consiga responder as perguntas que você tem em mente. Uma curiosidade, no M Plus o formato padrão de trabalho é a base larga, então vocês vão reparar que mesmo eu mostrando para vocês como fazer com que uma base larga se transforma em base longa, o formato do M Plus de trabalho original é a base larga. Eu acho que finalmente antes de entrar na parte mais aplicada, não é? Uma imagem que logo de cara ela é muito confusa, essa imagem que foi tirada do livro do Pritchard, mas eu vou tentar mostrar para vocês o que isso significa, não é? Bom, vamos lá. Esses quadrados aqui, ou seja, esse é um ambiente de modelos de equações estruturais, o termo modelos de equações estruturais reúne muitos outros modelos, como por exemplo o modelo de análise fatorial confirmatória e modelo de regressão, então esses quadrados significam variáveis observadas. No nosso caso, no caso da psicologia, aqui são os itens de um teste, por exemplo, os itens de uma escala social e emocional, os itens de uma escala de depressão, por exemplo. Esses círculos ou essas elipses, dependendo do livro, são variáveis latentes, são variáveis latentes porque você não as vê, tá certo? aqui nós temos um intercepto e um slope, uma inclinação. E esses triângulos são constantes. Essas setas que você tem uma dupla saída, ou um duplo término, são ou variância ou covariança. Finalmente, essas linhas, esses peps, são vistos como coeficientes de regressão. Sempre que você vir um número, você vai entender que isso é um parâmetro que foi fixado ou restrito a priori pelo pesquisador. E sempre que você vir um símbolo, normalmente uma letra grega, são parâmetros livres. tornando isso um pouquinho mais claro. Vamos lá. Uma coisa muito importante é, não é revisitar, mas pelo menos ilustrar sobre essas técnicas estatísticas. Porque como nós estamos interessados em séries longitudinais, em dados longitudinais, é importante que a gente eleja adequadamente qual vai ser a técnica estatística. Está vendo o que nós temos? Quando nós vamos comparar média para um ou dois grupos, e nós temos uma série transversal, ou seja, uma única medida do tempo, nós vamos fazer um teste T. se nós tivermos essa mesma intenção, comparar médias entre um ou dois grupos, mas nós tivermos o mesmo grupo sendo medido duas vezes, nós vamos utilizar o teste T de medidas repetidas. Não é o caso que nós vamos fazer aqui. Se nós tivermos três ou mais grupos, nós vamos fazer uma nova para a série transversais, ou se nós tivermos um interesse longitudinal, nós vamos fazer uma nova de medidas repetidas, ou uma GEE, que ela reúne também características da nova. Ou nós vamos fazer, se nós tivermos traços latentes, uma ideia por detrás de múltiplos indicadores. Uma coisa importante é que esse slide é muito breve, ele serve somente para que você entenda que tanto o teste T quanto a nova são modelos de regressão, e quando a gente fala sobre múltiplos indicadores, por detrás disso tem a ideia de latent growth modeling, que é justamente a ideia que a gente está trabalhando aqui nesse vídeo mais breve, mais pontual sobre esse tipo de análise de dados. bom, aqui nós temos justamente uma figura similar àquela que nós vimos anteriormente, só que mais reduzida. Essa figura serve para te mostrar o seguinte, sempre que você ver o intercepto, você sabe que isso é o status inicial, e quase sempre você vai fixar isso em um. Repara só, que o intercepto está fixado em um para todas as medidas, olha só, aqui é um, aqui é um, um e um, ou seja, nas medidas observadas, o intercepto está fixado em um, em todas elas. uma outra coisa que você vai entender é justamente o slope, ou inclinação, que é justamente visto como a taxa da mudança linear em função do tempo. Repara que aqui o slope foi colocado de maneira a representar a mudança linear, olha só, aqui é a base, então aqui recebeu o valor de zero, aqui é o primeiro ano, então aqui recebeu o valor de um, aqui seria uma medida do segundo ano, e portanto recebeu o valor de dois, e finalmente aqui uma medida do terceiro ano, e recebeu o valor de três, aqui. Essas, essas variáveis aqui, esses quadrados, não é, é justamente o resultado global de um teste psicológico. Repara que, imagina que você resolva trabalhar com o score total do BDI, que é uma escala clássica utilizada por psicólogos que não têm interesse em avaliar o humor das pessoas, você por algum motivo é resolver o somato desses itens e colocar como se fosse uma coisa só, e você está utilizando o resultado global de um teste psicológico em alguns tempos, em alguns anos, como a gente está vendo aqui. Bom, se você resolver fazer isso e trabalhar justamente com essa análise que nós estamos falando nesse vídeo, esse slide para que você entenda os resultados. Seguindo, aqui nós temos algo um pouco maior, não é? Nesse algo um pouco maior nós temos novamente um intercepto, que é o status inicial, nós temos a inclinação, que é justamente a taxa da mudança linear em função do tempo, nós temos novamente aqui fatores, diferente do slide anterior, agora sim nós temos os fatores, que são justamente os traços latentes que causam as variáveis observadas, que são os itens de um teste. Opa! São os itens de um teste. Aqui nós temos a mesma imagem que eu tirei do livro do Pritcher, e uma coisa importante é justamente atentar que aqui nós temos entre aspas dois traços latentes diferentes, nós temos o primeiro que é justamente o intercepto e o slope, a inclinação, e nós temos o segundo, uma segunda ordem de traços latentes, uma espécie de hierarquia de traços latentes, em que nós temos os fatores. Uma coisa importante é que modelos hierárquicos em algum momento vão ser muito similares a esse tipo de modelo. Uma coisa importante, sempre que você for fazer um tipo de análise como essa, você tem que se assegurar alguns pressupostos. Por exemplo, o primeiro pressuposto é o que você fez com os dados ausentes. Quase sempre nós vamos ter dados ausentes nas nossas pesquisas e a gente tem que assegurar uma correta utilização dos dados ausentes. A segunda são as questões fatoriais, não é? Qual, por exemplo, vai ser a rotação que você vai utilizar para entender os fatores que você tem. Quantos fatores você vai ter e por aí vai. São questões fatoriais. A terceira coisa é relacionada às invarianças. Nós temos uma invariança configural em que a escala permanece com a mesma estrutura entre grupos diferentes, não é? Nós temos uma invariança métrica que também é chamada de fraca em que pelo menos as cargas fatoriais elas estão restritas. nós temos a invariança chamada de forte ou escalar que as cargas fatoriais e os interceptos estão restritos. Finalmente nós temos não finalmente mas por esse slide está bom nós temos uma invariança estrita em que as cargas fatoriais os interceptos e os resíduos estão fixados em dois ou mais grupos. Uma coisa importante é que você tem que se assegurar da sua base lembrando aquilo que eu falei ainda há pouquinho das bases longas versus as bases largas para que você consiga aí sim rotacionar isso tudo rotacionar no sentido mais pragmático em algum pacote estatístico. Bom, vamos ao que importa não é? Estou aqui no R para mostrar uma coisa muito simples para vocês. Se vocês acompanham os outros cursos você sabe que eu costumo utilizar o Tideverse para fazer todas as minhas operações no R então vou chamar aqui o Tideverse e nós temos a base que eu chamei de base M+. Essa base M+, repara que é uma base larga eu vou clicar aqui para que a gente possa ver então nessa base nós temos a matrícula da criança o sexo da criança aqui nós temos itens sociais e itens emocionais todos os itens que foram medidos aos 3 anos dessas crianças eu coloquei como iniciando pela letra I então aqui a gente tem I8 ou seja isso significa que esse item aqui é um item que foi medido aos 3 anos I7 por conta desse I aqui significa que esse item foi medido aos 3 anos esses números desconsiderem porque justamente foi para me orientar melhor em função da escala modificar o posicionamento desses itens e dar novos números para eles mas nós temos I8 I7 I22 e tudo que começa com a letra I significa que o item foi medido aos 3 anos repara que essa base vai, vai, vai até o momento que ela se transforma em Y Y20 Y7 Y23 uma coisa importante esse item aqui Y20 é o primeiro item da medição feita aos 4 anos e ele é exatamente igual ao I8 da mesma forma esse Y aqui 7 ele é o segundo item que foi medido aos 4 anos e ele é exatamente igual ao segundo item aos 3 anos e 7 beleza? então sempre que nós virmos a letra I significa que esse item foi medido aos 3 anos as crianças tinham 3 anos de idade sempre que nós virmos a letra Y isso significa que o item foi medido quando a criança tinha 4 anos uma coisa importante os itens tem os mesmos conteúdos tá bom? nós nos asseguramos disso não era necessário isso mas nós fizemos questão de preservar os itens com os mesmos conteúdos ou seja essa criança foi medida por uma escala em 2000 e tanto e essa mesma criança foi medida com a mesma escala um ano depois beleza é uma série temporal não é? o que eu vou fazer? eu vou copiar essa minha base de dados para o ambiente fora do R eu vou chamar vou pegar uma função chamada write table e vou pegar a minha base de dados base M plus vou copiar para esse arquivo aqui e vou mandar o R rodar opa agora vai beleza ele já copiou eu vou lá acessar a minha base vou mostrar para vocês como ficou bom essa é a base não ficou a coisa mais bonita não é? mas dá para a gente entender que os mesmos itens que nós estamos vendo aqui no R nós vamos jogar lá para o M plus beleza aqui está em TXT desculpa aqui está em outro teto mas o formato por detrás é um formato .dat agora eu vou abrir o M plus e vou mostrar para vocês como fazer esse é o M plus não tem a cara mais atraente do mundo mas é um programa bastante poderoso para fazer análise em estatística e psicometria vocês vão reparar que o M plus ele tem algumas funções e alguns botões aqui e eu vou aqui em arquivo vocês vão reparar que uma das últimas coisas que eu fiz foi justamente essa análise e eu fiquei tão feliz que ela funcionou que eu chamei de working com muita felicidade olha só três pontinhos aqui de exclamação então vamos aos pouquinhos né aqui tem um título eu resolvi chamar essa análise de longitudinal model aqui tem um local onde essa base de dados se encontra tá bom aqui tem as variáveis que estão nesse arquivo repara que os nomes são id mas você pode falar mas como assim Luiz id essa aqui é a identificação tá certo grupo eu resolvi chamar sexo de grupo e aqui y1 a y42 você pode contar mas o que seria isso y1 a y42 nós temos um total de 42 variáveis aqui então se nós fôssemos contando i8 i7 i22 nós temos 42 variáveis uma coisa que você vai reparar é que nós temos 21 variáveis que foram medidas no terceiro a criança com 3 anos de idade e 21 variáveis que foram medidas com a criança aos 4 anos beleza então por isso nós temos 42 variáveis e o M plus vai entender isso tudo como y1 até y42 eu estou nomeando essas variáveis dessa maneira eu estou falando para o M plus que na primeira variável é o id a segunda variável é o grupo eu poderia chamar qualquer outra coisa por exemplo sexo e depois nós temos 42 variáveis que começam aqui e vão até o fim eu chamei de y1 até y42 uma coisa importante é que nessa minha análise eu vou utilizar apenas as variáveis da escala essas variáveis são justamente a y1 até a y42 pronto agora ficou um pouquinho melhor eu estou deixando bastante claro que meu nível de medida é um nível categórico é um nível qualitativo tem uma grande confusão em psicologia mas estou deixando bastante claro que meu nível de medida é um nível categórico beleza aqui nós temos a seção de análise aqui eu estou pedindo uma parametrização chamada delta eu estou utilizando um estimador WLSMV que pela literatura atual é um dos mais utilizados e mais recomendados quando nós temos variáveis categóricas e não estou pedindo que ele utilize meu computador quase que ao máximo estou pedindo que ele faça a análise considerando múltiplos processadores agora uma coisa importante e que demora muito pelo menos demorou muito tempo para que eu conseguisse achar a resposta não é bom o que que é a minha qual é a minha ideia por detrás essa miscala ela mede aspectos sociais e aspectos emocionais então nós temos um fator social e um fator emocional então são dois fatores diferentes esse fator social foi medido com a criança aos 3 aos 4 anos esse fator emocional foi medido com a criança aos 3 aos 4 anos mas uma coisa importante são dois fatores diferentes ligados por itens diferentes beleza então aqui eu resolvi chamar de tempo 1 emocional sempre que eu colocar esse ponto aqui de exclamação o M plus vai entender que é um comentário então o fator emocional T1 o fator emocional desculpa no primeiro tempo ele abrange os itens Y1 até o Y12 ok então Y1 até o Y12 e eu estou deixando eles iguais across the time não é over the time ou seja no tempo agora por que Y1 até o Y12 é uma coisa importante repara só isso daqui é o Y1 isso daqui é o Y2 isso daqui é o Y3 4 5 6 7 8 9 vou voltar aqui pro R 10 11 12 ok ou seja eu tenho 12 itens aqui que ele mede que eles medem aspectos emocionais e depois eu tenho novamente 12 itens que medem aspectos emocionais mas que foram medidos no tempo 2 e onde começam esses itens justamente no Y22 uma coisa que parece confusa não é? mas é o que eu falei logo no início o Y1 é a mesma coisa que o Y22 ou seja esse item aqui olha só no R esse item aqui no R é exatamente a mesma coisa que esse item aqui no R ok? então a mesma coisa que eu estou dando no R eu estou falando aqui pra mim beleza? então aqui nós temos que os fatores estão restritos no decorrer do tempo agora por que os fatores estão restritos no decorrer do tempo? justamente por esse parênteses aqui 2,12 2,12 tá certo? por definição esse primeiro item aqui vai ter a carga fatorial igual a 1 esse item aqui vai ter a carga fatorial igual a 1 ou seja eles estão iguais e aqui os fatores estão as cargas fatoriais estão fixadas a overtime não é? no decorrer do tempo agora nós temos olha só os aspectos sociais no primeiro tempo do item 13 ao item 21 repara só acabou aqui o item 12 não é? é o último item do fator emocional o item 13 é o primeiro item do fator social e vai do 13 até o 21 no primeiro ano e vai do 31 até o 42 no segundo ano 34 por quê? acabou aqui o 33 não é? entra o 34 depois o 35 ou 42 é onde acaba e eles estão também restritos tendo em vista que esse bracket não é? esse parênteses 3 a 20 3 a 20 por definição aqui vai ser igual a 1 por definição aqui vai ser igual a 1 depois o 13 a 20 eu demorei muito tempo para conseguir fazer isso então provavelmente você se tiver na mesma questão que eu tive há um tempinho você vai ter uma análise mais fácil agora mas mesmo assim você vai ter que retornar a esse slide aqui muitas vezes até conseguir modelar a sua base de dados da maneira mais é... mais justa possível qualquer coisa eu deixo a base de dados vocês mandam um e-mail que eu mando também essa base vocês conseguem enxergar os mesmos resultados beleza agora essa minha escala é uma coisa mais difícil que ela tem algumas algumas categorias então a pessoa pode responder com vamos imaginar não parcialmente sim então nós temos pelo menos pelo menos não nós temos por definição dois interceptos ou dois thresholds ou lineares e eu vou ter que colocar esses lineares restritos também entre os dois pontos de medida como é que eu faço isso no M2? justamente dessa maneira olha só o intercepto do item 1 o primeiro intercepto do item 1 do aspecto emocional e o primeiro intercepto do item 1 do aspecto emocional medindo no outro intervalo de tempo estão iguais então repara só aqui o y1 e o y22 eles são eles são o mesmo conteúdo y1 y22 são dois itens sobre aspectos são itens iguais sobre aspectos emocionais a única diferença é que o y1 foi medido quando a criança tinha 3 anos e o y22 foi medido quando a criança tinha 4 anos então aqui tem y1 y22 e eu estou colocando como igual justamente o primeiro linear a primeira categoria de resposta ok e também a segunda categoria de resposta ou seja eu estou assegurando a invariança dos interceptos tá certo como eu mostrei ainda pouquinho nos slides e eu fui fazendo isso de uma maneira quase que automática para todos os outros itens então olha só o y2 é exatamente igual o y23 não precisava ser mas ele é exatamente igual o y23 olha só o y2 é a mesma coisa que o y23 o y2 tem a primeira categoria o y23 tem a primeira categoria que é por exemplo não e eu também estou restringindo mesma coisa aqui para a segunda categoria e assim eu fui até o fim repara ok não é difícil entender não é só trabalhoso para fazer certo uma outra coisa importante é que eu deixei o y até o y21 que é a primeira medida dessas crianças não é restritas em 1 então aqui eu escalei para 1 e a segunda medida que começa no y22 e vai até o y42 eu deixei como livre ou seja a primeira medida ela foi restrita em 1 e a segunda medida é justamente o que eu quero ver não é a mudança eu deixei ela como livre seguindo aqui tem uma anotação diferente do uniclus eu poderia fazer isso de uma outra forma mas aqui eu estou deixando bastante claro que nós temos um intercepto latente um slope latente e repara só o intercepto ele vai estar restrito e fixado em 1 para todas essas variáveis que estão aqui enquanto o slope ele vai variar vai começar com 0 para o aspecto emocional no tempo 1 e 0 no aspecto social em tempo 1 e depois 1 no aspecto emocional no primeiro tempo no segundo tempo e 1 no aspecto social no segundo tempo como eu mostrei para vocês lá no slide finalmente eu vou pedir aqui um plot e vou deixar bastante claro que eu tenho uma série que vai do y até o y 21 no 0 e depois uma série que vai do 22 ao 42 livre para que o m plus estime para mim vou clicar aqui em rodar e nós vamos analisar os resultados bom aqui o m plus rodou e tem os resultados vocês vão reparar que a primeira parte dos resultados são exatamente iguais ao que nós acabamos de fazer ou seja nós digitamos essas coisas todas aqui nós temos dois avisos mas não se incomodem com isso que eles estão falando que as linhas estão muito longas mas eram linhas de comentários então não tem problema e aqui tem de fato o relatório do report nós temos 6.530 observações 42 variáveis nós temos 6 variáveis latentes aspectos emocionais tempo 1 aspectos emocionais tempo 2 aspectos sociais tempo 1 aspectos sociais tempo 2 o intercepto e o slope nós temos justamente aquilo que nós pedimos para o programa fazer no início ele coloca para a gente as proporções das respostas em cada uma das categorias das nossas variáveis observadas e depois o ajuste do modelo vocês vão reparar que eu vou falar muito rapidamente mas existem outros vídeos em que eu mostro passo a passo e também tem no artigo publicado os resultados uma coisa importante sempre que vocês tiverem um ambiente de modelagem de equações estruturais por detrás vocês têm que reportar algumas coisas indico fortemente o livro de um colega nosso o João Marroco que tem um livro excelente sobre o modelo de equações estruturais mas vamos lá nós temos o Q² mas em especial vocês vão reportar o RMSA que é uma medida associada ao erro nós temos aqui um RMSA menor do que 0.05 então isso é adequado e também o CFI barro TLI são medidas diferentes o CFI é sempre um pouco maior do que o TLI e nós temos uma medida que ele é maior do que 0.9 o ideal mesmo é 0.95 mas a partir de 0.9 já dá para a gente aceitar esse modelo na verdade não rejeitar um outro modelo e aqui repara só aquilo que eu tinha colocado para o programa ou seja agora a gente verifica que ele estimou da forma como nós pedimos então aqui o intercepto foi restrito em 1 para todas as dimensões para todos os fatores enquanto o slope ele foi restrito em 0 para o primeiro ano e depois em 1 para o segundo ano e repara só que nós temos as mesmas cargas fatoriais olha só emocional T1 primeiro item do emocional restrito em 1 o primeiro item do emocional no segundo ano restrito em 1 também repara que o segundo item essa aqui é a carga fatorial 0.953 enquanto a carga fatorial do segundo item que é exatamente igual só muda o ano não é? 0.953 ou seja é a mesma coisa aqui o terceiro item 0.674 aqui o terceiro item 0.674 ou seja até igual então isso aqui é uma coisa importante não é? nós acertamos na nossa configuração do programa tanto para os aspectos emocionais quanto para os aspectos sociais e agora nós temos o que importa não é? que é justamente o quanto as crianças começaram e o quanto as crianças evoluíram ou não com o passar do tempo esse output aqui é um output longo esse output está tudo descrito no artigo que eu deixei logo de cara e para vocês e vocês também podem ver o diagrama o diagrama vai mostrar para vocês algumas coisas importantes eu vou aqui diminuir um pouquinho para que fique adequada a visualização eu vou colocar para cá eu vou rodar também para que a gente consiga verificar da forma como normalmente a gente apresenta aqui nós temos o intercepto aqui nós temos a inclinação aqui o intercepto foi restrito em 1 para os aspectos emocionais das crianças aos 3 anos os aspectos emocionais das crianças aos 4 anos os aspectos sociais das crianças aos 3 anos os aspectos sociais das crianças aos 4 anos e repara que o slope tem duas retas apenas tendo em vista que o zero não é mostrado mas aqui seria zero os aspectos emocionais das crianças aos 3 anos mesma coisa zero para os aspectos sociais das crianças aos 3 anos eu poderia até colocar para cá mas vai ficar uma coisa estranha e finalmente aqui eu restringi em 1 e agora eu poderia aqui clicando em diagrama opa desculpa clicando aqui em view verificar as estimativas que vocês vão encontrar lá no no artigo publicado uma coisa importante é a gente verificar o que nós aprendemos com isso bom, acho que pelo menos eu consigo reunir 4 coisas aqui numa revisão a primeira coisa que nós vimos são séries longitudinales frequentemente em psicologia nós fazemos uma pesquisa em que a mesma pessoa é avaliada em vários momentos diferentes do tempo em algum momento a gente vai ter que fazer uma análise de dados associados a esse tipo de desenho de pesquisa desde as mais clássicas por exemplo da STIA nova até as mais atuais como a que eu mostrei agora nós vimos também que quando nós quisermos fazer esse tipo de pesquisa nós vamos ter que nos assegurar de aspectos fatoriais e também da impariância da medida como eu mostrei para vocês no Mplus e nós vimos que isso é importante para que a gente verifique o crescimento intra sujeito ou seja comparando o sujeito com ele mesmo uma coisa que também a gente costuma fazer quando a gente modela a regressão com termos aleatórios mas que agora não vem ao caso esse vídeo da mesma forma que a sintaxe utilizada vai estar disponível no site www.anova.br.com caso você tenha alguma dúvida que não foi suplementada ou suprimida nesse tutorial você também pode mandar um e-mail espero que esse vídeo tenha te ajudado nas suas análises um forte abraço e aí Obrigado.